Maitê, vendo meu álbum de casamento com o vovô. Quem é este aqui? Quem é, Maitê? Quem é essa? Vovó. Quem é essa? Vovó. É a vovó. Dia do casamento, vovó casou com vovô. É bonito o álbum? Quem é essa moça aqui? Quem é? Quem é, Maitê? A pedra e a vovó. Olha aqui de novo. Quem é este? Quem é este, Maitê? Vovó. É a vovó? Quem é essa moça aqui? Quem é essa? Vovó. É a vovó, meu filho. A vovó tá bonita. É o dia do casamento. A aliança do vovô. Aqui na mão da vovó. Olha a aliança. É aqui. Aqui o vovô e vovô. Você gostou? Quem é este moço aqui? Quem é? Quem é este? É o convite. Tá aqui dentro. É o convite. Achou? É o convite. É. Aí dentro tinha uma balinha de amêndoa, junto com o convite. Olha. Olha o convite da vovó. Esse é o convite, ó. Olha a frase. Fazer brilhar sobre nós, Senhor, a luz de vossa face, a luz de vossa face, puseste em nossos corações, mais alegria, pois a segurança desta união vem de vós, Senhor. O convite. Aqui a vovó. Depois que casou. Não, deixa que você guarda, né? Hum. É. Aqui a caixinha. É o vovó. Cadê o vovô? Essas são as vovôs. Hum, 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 todas. Vovó. Vovó e vovô. Olha, quem é que tá aqui na mão do vovô? Quem? Ela tá observando. O vovô, dia do casamento. Ela gostou de ver. Ela nunca tinha visto o meu álbum. Hum, sim. Vê? É a aliança. É a mesma. É a mesma. Quem pôs essa aliança aqui, ó? O vovô. Sim. É. Isso aqui é o convite. Não. Aqui é que foi junto com a balinha. Deus, quando levaram... Não, deixa eu ir. Não. Griga. Ah, e quem briga? Não tem briga? A vovó. Cadê a foto, vovô? É a foto. É a foto. É a vovó. Sou eu. Deixa aqui que vovó guarda. Não. Vovó guarda, meu amor. Quem vai brigar? O vovô? Ninguém briga, não. Você é caprichosa. Você não rasga. Você guarda. Aí está a Maite vendo o meu álbum de casamento. fofura. Eu e o avô dela nos casamos. Completou quatro anos de casados. E nós nos conhecemos. Já vai completar. Vovó. Oi. Vovó. Essa? Toto. Essa foto? O que que tem essa foto? Sou eu. Sou eu, ó. Meu vovó. Cabe um dia frio. Aqui o vovô. Bateu no portão, né? O vovó. Vai guardar? Ela agora vai guardar. Aqui foi o que eu usei no cabelo. O meu cabelo. É. Eu usei no meu cabelo e eu guardei. Pronto. Guardou o álbum. Isso. Guardar? Vou guardar. 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 Vou guardar.